Música Bom dia policial bisteca, hoje eu vim te buscar Bom dia policial senhorinha, hoje o dia está muito bonito e calmo É verdade o dia está muito bonito, não parece que vamos ter muito trabalho Música O que é isso? Se segura bistequinho Música Estás desistindo Temos que salvar as pessoas da cidade, ou pelo menos o que sobrou delas Eu tenho uma ideia para acabar com isso, vou ter que usar o plano secreto de emergência super elaborado 1, 2, 3 Mas cenourinha, isso é perigoso demais É o único jeito Aaaaaaah Não Não cenourinha Agora o único jeito é usar Aquilo Paçoca Zila Essa cidade É pequena demais para nós dois Ainda não O que é isso? Amor A Legendas por TIAGO ANDERSON